Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau utilizando a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos começar! Eu vou começar determinando o valor de cada coeficiente associado a essa equação polinomial do segundo grau. Esses coeficientes normalmente a gente indica pelas letras A, B e C, sendo que a gente usa A para representar o coeficiente associado ao termo em x², B para representar o coeficiente do termo em x, e C para representar o coeficiente independente de x. Vamos ver como é que fica neste caso. O coeficiente do termo em x² é 4, eu vou anotar bem aqui. Agora, o coeficiente do termo em x vale menos 5, a gente deve incluir o sinal. Temos aqui B igual a menos 5. Agora, C é o coeficiente independente de x, e neste caso ele vale 1. Beleza! Quando o número é positivo, a gente não precisa colocar o sinal de mais aqui, né? Quando eu escrevo 1, você já sabe que é 1 positivo. Beleza! O nosso próximo passo vai ser determinar o valor do delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. A gente chama este símbolo aqui de delta, ok? A fórmula que te permite calcular o valor do delta é assim. Você tem B², em seguida você tem menos 4, vezes o valor do A, vezes ainda o valor do C. Então, vamos ver como é que fica neste caso. No nosso caso, B vale menos 5, e aqui a gente tem B², né? Então, a gente vai colocar este menos 5, já que ele é negativo, entre parênteses, e a gente vai escrever assim, menos 5 entre parênteses ao quadrado. Em seguida, eu tenho menos 4, eu vou multiplicar pelo valor do A, que neste caso vale 4, e em seguida, eu ainda vou multiplicar pelo valor do C, que vale 1. E vamos em frente. Menos 5, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 5 vezes menos 5, dá 25, porque na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Sendo positivo, eu nem preciso colocar o sinal de mais aqui, né? Eu estou dizendo para você que menos 5, assim, entre parênteses ao quadrado, é igual a 25. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 4, na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo, e 4 vezes 4 é 16. Então, menos 4 vezes 4 é menos 16. Vezes 1, ainda dá menos 16. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, né? Finalmente, 25 menos 16 é igual a 9. Se você precisar, verifique. Veja que 16 mais 9 é 25. Então, 25 menos 16 é igual a 9. Agora, nós já conhecemos o valor do delta, do discriminante associado a essa equação polinomial do segundo grau. É isso mesmo, a gente chama de delta, mas a gente também pode chamar de discriminante associado ali àquela equação, beleza? O nosso próximo passo vai ser utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Ela é assim, você coloca um traço grande de fração, em cima dele você vai escrever o oposto do valor do B, uma vez você faz a conta com mais, outra vez você faz a conta com menos, em seguida você tem a raiz quadrada do delta. Por isso que você calculou o valor do delta ali primeiro, né? Embaixo do denominador você tem o dobro do valor do A, e vamos ver como que fica neste caso. Deixa eu colocar aqui um traço grande de fração. Eu vou começar escrevendo o oposto do valor do B. O oposto de menos 5 é mais 5, que eu posso escrever assim apenas 5 mesmo. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. Em seguida eu tenho a raiz quadrada do delta. O delta neste caso vale 9. A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 é aquele número positivo, que quando multiplicado por ele mesmo, dá 9. Você sabe que 3 vezes 3 é igual a 9. O denominador vai apresentar o dobro do valor do A. Neste caso o A vale 4, e o dobro de 4 é 8. Aqui está. E vamos em frente. Como o delta foi positivo, o delta foi igual a 9, né? Nós vamos ter aqui duas soluções diferentes. Uma delas que eu vou chamar de x1, e a outra que eu vou chamar de x2. Uma quando eu faço a conta com mais, outra quando eu faço a conta com menos. E vamos ver como é que fica neste caso. Vamos lá? Eu vou colocar aqui um traço de fração, aqui também, e vamos em frente. Quando eu fizer a conta com mais, 5 mais 3 é 8, né? Então, eu fico com 8 aqui em cima, e 8 aqui embaixo, beleza? Fiz a continha com mais. 5 mais 3 é 8, coloquei aqui. E o denominador eu repeti. Agora, eu vou fazer a continha com menos. 5 menos 3 é igual a 2, né? Então, eu escrevo 2 aqui em cima, e o denominador é 8. É claro que a gente pode simplificar esses resultados, e eu vou simplificar quando eu for guardar aqui no conjunto solução. Veja só, é no conjunto solução que a gente coloca as soluções que a gente encontra, né? Então, a gente vai guardar bem aqui. Você vai ver como é fácil, beleza? Vamos lá. Vamos ver como é que fica neste caso. Observe aqui a fração 8 sobre 8. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. Então, quando eu vejo aqui 8 oitavos, eu penso assim, 8 dividido por 8, que é igual a 1, não é verdade? Então, uma das soluções é o número 1. Agora, aqui, eu tenho a fração 2 oitavos. É claro que a gente pode dividir aqui em cima e embaixo por 2. A gente gosta de simplificar sempre que possível aqui neste canal. Então, vamos simplificar. Simplificando, o que a gente vai obter? 2 dividido por 2 é igual a 1, aqui está. E 8 dividido por 2 é igual a 4, aqui está. Eu estou dizendo para você que a fração 2 oitavos é equivalente à fração 1 quarto. Elas representam a mesma quantidade. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto, eu acho que fica mais bonitinho assim. Professor, 8 oitavos é igual a 1 e você escreveu bem aqui. 2 oitavos é o mesmo que 1 quarto e você escreveu bem aqui. Eu poderia ter invertido a ordem desses números aqui dentro do conjunto solução? Claro que sim. A ordem dos elementos dentro de um conjunto não importa. Então, eu poderia ter escrito primeiro o 1 e depois o 1 quarto. Isso fica a seu critério. Eu gosto de escrever primeiro o valor menor, depois o valor maior. 1 quarto é menor do que 1. Mas isso é só uma questão de preferência, né? Eu poderia muito bem ter escrito o 1 primeiro e o 1 quarto depois. A ordem dos elementos dentro de um conjunto não importa. Tá, professor, a gente encontrou essas soluções. E daí? Esses números, cara, são muito importantes. Por quê? Se você substituir o x aqui e aqui por 1, você vai ter uma expressão numérica cujo valor é igual a zero. Se você substituir o x aqui e aqui por 1 quarto, você vai ter uma expressão numérica cujo valor é zero. Agora, substituindo o x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja 1, que não seja 1 quarto, aí a expressão numérica não vai ser zero. O valor dessa expressão aqui só é igual a zero se você substituir o x ou por 1 ou por 1 quarto. É por isso que essas são as soluções dessa equação. O que nós fizemos aqui foi executar uma sequência de passos para determinar as soluções para essa equação. Mas, é muito interessante você pensar da onde vieram essas fórmulas. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como você pode, a partir de uma sequência lógica de argumentos, chegar nessas fórmulas. Se você quiser conferir, veja o link na descrição. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Eu espero que ele tenha te ajudado. Se ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. eu vou gostar de ver. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se você quiser dar aquela força para o nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!